Olá, eu converso agora com o presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois países completaram 46 anos de relações. Presidente, muito obrigado por receber a Record TV. É um prazer. Prazer é nosso. Como é que foi esse encontro com o presidente Jair Bolsonaro? Foi um encontro muito cordial, informal, com alguma dose de informalidade. Nós já nos conhecíamos por o facto de eu ter estado na posse dele. E também tínhamos encontrado e falado muito num banquete de entronização do imperador japonês. Aconteceu que nesse banquete nós ficámos lado a lado no jantar. Um banquete leva algum tempo, uma quente imperial. E, portanto, conversámos muito. Hoje nós trocámos impressões sobre o estado das relações de cooperação entre o Brasil e o Cabo Verde, no plano bilateral. Falámos também um pouco sobre a comunidade dos países de língua portuguesa, a Cplp. Teve uma cimeira há poucos dias em Luanda. E foi uma cimeira onde Cabo Verde, que tinha presidência, nós passámos a presidência para Angola. E, portanto, foi um encontro cordial. E foi a primeira visita oficial que eu fiz como presidente de Cabo Verde ao Brasil. Já cá tinha estado, mas em visitas de trabalho para outro tipo de missões. E, portanto, desta vez, falando da cordialidade, da informalidade, houve, digamos, aquele envolvimento normal nas visitas oficiais com as honras militares, com um contexto diferente a envolver essa visita, mas, sobretudo, foi de muita simpatia e creio que é uma visita que vai marcar o futuro das nossas relações, que já são boas de cooperação, mas que podem ser potenciadas, aprimoradas e alargadas. São 46 anos de relações entre os dois países. Quais os principais aspectos foram abordados nessa conversa de hoje? A gente sabe que educação é uma área muito forte em que os dois países costumam atuar juntos. O que mais? Nós falamos, eu falei-lhe, que a cooperação com o Brasil nos últimos anos tem sido boa, particularmente nas áreas da defesa, incluindo a formação, equipamentos, treinamento, na área da segurança civil, da segurança marítima, aliás, que é um problema que Cabo Verde se enfrenta com muita atenção, já que nós estamos num corredor do Atlântico onde passa os tráficos de armas, os tráficos de drogas e também, se juntarmos o Golfo da Guiné, a zona da pirataria marítima. E temos uma relação, tem sido muito boa com o Brasil, do adido naval brasileiro em Cabo Verde e também uma cooperação muito eficiente entre a nossa Polícia Judiciária e a Polícia Federal Brasileira. Mas a área da formação é uma área tradicional da nossa cooperação. Há largas centenas de cabelianos que se têm formado no Brasil, das diferentes universidades brasileiras públicas, federais ou não e privadas, na graduação, na pós-graduação, mestrados, doutoramentos e continuamos a ter um fluxo muito importante de estudantes que vêm de jovens cabredianos para o Brasil e também assistência técnica variada. Eu posso dizer, por exemplo, que neste momento, nos últimos tempos, o Brasil dá uma assistência técnica muito importante na área do desporto, na formação de dirigentes esportivos, apoio a um centro de formação olímpica, e falamos de uma área em que penso que temos algumas coisas, no momento em que eu falo da cooperação empresarial. Antes da pandemia havia já um início interessante de trocas comerciais e outras entre Cabo Verde e, sobretudo, a região do nordeste brasileiro, a região do Ceará, mas nós queremos mais investimento brasileiro em Cabo Verde, mais investimento privado brasileiro. E estive a dizer ao presidente Jair Bolsonaro, mas também disse-o num almoço no Itamaraty, que, claro que o Brasil tem uma dimensão que nós não temos, o mercado cabrediano é pequeno, nós somos um país de um milhão de pessoas, e nas ilhas estão pouco mais de 500 mil, 600 mil pessoas, é um mercado pequeno, mas Cabo Verde, os empresários brasileiros podem beneficiar de condições preferenciais de acesso a mercados africanos. da CDO, que é a Comunidade dos Estados da Afro-Occidental, de que nós somos membros, e a CDO é um espaço de muitos milhões de pessoas e de consumidores, se pensarmos em países como a Nigéria, que já se aproxima de 200 milhões de habitantes, ou países como o Senegal, como a Côte d'Ivoire, ou como o Gana, portanto, há economias florescentes nesta região, e também porque Cabo Verde está envolvido como membro da União Africana no processo da efetivação de uma zona africana livre do comércio. Portanto, são boas oportunidades para os investidores brasileiros, que não devem ver apenas o exíguo mercado cabrediano, também pode ser interessante, mas o mercado africano e Cabo Verde pode ser uma plataforma interessante para o investimento brasileiro. Portanto, foram esses os aspectos da cooperação. Mas falamos também do diálogo político e da cooperação diplomática, que tem sido permanente com o Brasil. Por exemplo, nós apoiámos a candidatura brasileira a um lugar não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e outro tipo de, tínhamos apoiado o antigo diretor-geral da FAO. Portanto, tem havido uma cooperação boa do ponto de vista político-diplomático. E diante dessas propostas de cooperação, presidente, o que o senhor sentiu? Há abertura para esse alargamento? Sim, tem havido abertura. Eu creio que, sobretudo nos últimos tempos, tem havido muita abertura. Os embaixadores brasileiros, que têm estado ultimamente, têm sido de grande dinamismo. Naturalmente há um novo embaixador brasileiro que está muito entusiasmado, acompanhou-me nesta visita, assistiu às conversas com o presidente, o Itamaraty. E, portanto, nessas coisas, pela experiência própria, as visitas oficiais, os contactos com os chefes de Estado, são importantes, não porque sejam eles diretamente que vão dinamizar, mas têm uma simbologia política importante. Mas isso é sempre um sinal que encoraja e estimula a potenciação das relações de cooperação. E, portanto, nós esperamos com esta visita. Uma outra do presidente Bolsonaro a Cabo Verde, para a qual eu convidei, e creio que ele está interessado em ir a Cabo Verde, esteve para ir no período antes da pandemia, isso ajuda muito a que nós possamos aprimorar e alargar essa cooperação para outras áreas. Eu penso, sobretudo, nessa área da cooperação econômica e empresarial. Portanto, Cabo Verde também tem domínios onde nós temos coisas interessantes a oferecer. Nós somos um país de turismo, temos muita experiência no domínio de turismo. Pode atrair brasileiros, não é? Claro, claro, isso interessa-nos. O turismo representa 25% da economia de Cabo Verde. Temos experiências muito interessantes no domínio de engenharias renováveis. Cabo Verde alberga um centro de engenharias renováveis da CDO. E, portanto, há boas condições para que... E outras áreas eventuais, a nível dos transportes aéreos ou dos transportes marítimos, o fundamental é que os empresários brasileiros e os Cabo Verde se conheçam muito bommente e os brasileiros conheçam Cabo Verde. Eu até disse num discurso fixe numa universidade privada, onde foi concedido o título de doutor honoris causa, de que eu acho que as relações históricas, culturais, as afinidades que há entre o Brasil e o Cabo Verde exigem um reforço de aproximação. E, portanto, deve-se ver mais Brasil em Cabo Verde e mais Cabo Verde aqui também no Brasil. Com certeza, serão muito bem-vindos aqui no Brasil. Será bem que sim. Presidente, o senhor me disse que conversaram também sobre a questão da comunidade dos países de língua portuguesa. Houve um acordo recentemente fechado. Esse acordo foi abordado. O que foi tratado sobre a comunidade? Sim. Nós, eu, como presidente de Cabo Verde, era o presidente em exercício da CPLP. Normalmente é por dois anos. Nós organizamos a conferência do chefes de talho do governo da CPLP. Tínhamos feito em Santa Maria, na Ilha do Sal, que é uma ilha turística. Mas, com a pandemia, a nossa presidência foi prorrogada por mais um ano. Fizemos três anos. E nós conseguimos, isso enveidece-nos um pouco, não é? Conseguimos na nossa presidência algo que é crucial para a comunidade dos países de língua portuguesa. Foi um consenso de nove países numa convenção sobre a mobilidade no seio da CPLP. Porque nós tivemos sempre essa ideia. É uma ideia que eu tenho há muitos anos. Antes de ser presidente, quando era coronista nos jornais, e o militante cívico e fazia conferências nas universidades, sempre tive a ideia, que permaneceu durante estes dez anos como presidente da República, de que para os cidadãos de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Brasil, de Angola, Moçambique, para os cidadãos, não faz sentido ser membro, ou não se sentem membros de uma comunidade se não podem circular no seio dela. Se for muito difícil, se os vistos são de difícil obtenção, se não podem ter residência, se não podem estudar, se não podem fazer os seus negócios, se os escritores, os artistas, os músicos não puderem fazer intercâmbios. E, portanto, a ideia da livre circulação é um pressuposto fundamental para uma verdadeira comunidade de povos e de cidadãos. Portanto, eu sempre disse isso, que a CPLP deve tender a ser mais de uma comunidade de estados ou de governantes, ou um fórum de conceitação diplomática, de diplomacia, uma comunidade de pessoas, de povos. E nós conseguimos e assinamos os nove em Luanda, no dia 17 deste mês, portanto há dias, a Convenção da Mobilidade. E para Cabo Verde, isso é importante. Tanto é importante que eu estou a lhe dar essa notícia na Aleveja em primeira mão, foi assinado pelos ministros de iguais estrangeiros, aprovado por sete estados, a sete de Luanda. O Parlamento de Cabo Verdeano acabou de aprovar, por unanimidade dos partidos políticos presentes, a Convenção da Mobilidade. Portanto, agora vai-se do Parlamento, vai para o Presidente da República para ratificar. E, portanto, nós rapidamente vamos concretizar, através do processo de ratificação, a aceitação da Convenção. E, portanto, esperamos que todos os outros oito países tenham um procedimento idético para concretizar, digamos, esse acordo, essa Convenção, que foi difícil de obter. É uma Convenção sofisticada no seu normativo, é uma Convenção de Geometria Variável, que dá a possibilidade de cada país adaptar, aceitar aquilo que pode aceitar no quadro dos compromissos que tem na sua integração regional. Mas é um pressuposto decisivo para realizarmos a ambição de livre circulação no seio da comunidade. Essa questão de livre circulação. Falei disso ao Presidente Bolsonaro, o nosso ministro falou com o chanceler França, eu falei na Universidade, falei no Tema Arati, digamos, fiz essa advocacia dessa Convenção, porque é fundamental para que a Cplp seja cada vez mais credível, mais respeitada e mais influente. E eu disse ao Presidente, o Brasil, com a dimensão que tem, com o peso que tem, no mundo, na América Latina, mas na Cplp, quanto mais o Brasil se envolver na comunidade, nos seus propósitos, é um empurrão tremendo para que a Cplp se robusteça, tenha mais força, mais peso. É fundamental o Brasil como o grande país da Cplp. Agora, sobre essa questão de mobilidade, de livre circulação, discutiram também sobre isso, diretamente envolvendo o Cabo Verde e o Brasil, alguma proposta sobre isso? Sim, quer dizer, eu devo dizer que no processo negocial para esta Convenção da Cplp, o Brasil apoia o no chão. Portanto, a iniciativa foi nossa, no CCP, Comitê de Coordenação, de Concertação Permanente, que é o organismo que reúne os representantes permanentes dos nove países na sede, que está em Lisboa. O Brasil foi apoiando sempre, mas a Convenção da Mobilidade não exclui que a nível bilateral haja um acordo. Portanto, nós, o Governo de Cabo Verde e Grande do Brasileiro, o Governo de Cabo Verde já propôs ao Governo Brasileiro um acordo, Cabo Verde-Brasil, de isenção de vistos, de facilitação de vistos. E Cabo Verde deu um pontapé de saída. Neste momento, Cabo Verde unilateralmente aceita que qualquer saída de um brasileiro pode estar até 30 dias em Cabo Verde sem visto. não tem necessidade de visto para estar em Cabo Verde. Portanto, nós gostaríamos de ver que houvesse repressividade do ponto de vista do Brasil. Que o Brasil faça o mesmo, né? Que o Brasil faça o mesmo. Muito obrigado mais uma vez, presidente, por receber a Record TV. Foi um prazer grande para mim. O prazer foi nosso. Com isso, portanto, encerro aqui essa entrevista com o presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, com imagens de Rodrigo Mendonça e Jefferson Bezerra, Clébio Cavagnoli, para o Fala Cabo Verde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.